Aqui uma revisãozinha na Samsung Trocar o tripé dela Original que a gente comprou Belezinha, olha o dela Aqui ó Quebrada Apodreceu, quebrou Desalinhou o cesto, quase que corta a borracha Vamos pôr novo aqui pra organização Vai ficar muito bom Higienização também Vai ficar linda Olha só Foi usada com o cesto desalinhado Com o cavalete quebrado Quase perdeu a capa do tanque Metade do tanque da máquina Quase atravessou Mais um pouco perdi Perdi a frente da máquina Olha o tp Essa é a Samsung Maravilhosa Mas tem esse detalhe O material corrosivo Quer dizer, ele corrói Não aguenta o sabão Soda É o tp É o tp É o tp